Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um trimestre, a mais um conjunto de lições da Escola Sabatina que têm como objetivo, como sempre, aprofundar os nossos conhecimentos da Sagrada Escritura. Tal como no trimestre passado, nós contámos com a presença do pastor Paulo Cordeiro para nos ajudar na explicação e neste estudo. Olá pastor, bem-vindo mais uma vez. Esperamos que à semelhança do estudo passado, que foi muito importante para os assuntos relacionados ao fim do tempo, agora quando vamos falar acerca de algo que está na origem e no princípio da Igreja Cristã, possamos também tirar grandes ensinamentos para a última Igreja Cristã, aquela que vive na iminência da volta de Jesus. Vamos começar com uma oração para pedir a benção de Deus. Pastor, fará o favor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado Senhor pelo privilégio que tu nos concedes de podermos ser chamados teus filhos. Obrigado Senhor porque nós somos teus filhos, porque aceitamos um dia Jesus Cristo como o nosso Salvador e queremos que cada vez mais sejas o verdadeiro e único e legítimo Senhor das nossas vidas. Queremos-te agradecer por mais um tema maravilhoso que podemos estudar durante este próximo trimestre. Obrigado Senhor por este estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que possa ser uma inspiração para nós e que ao compreendermos aquilo que foi feito por ti através dos teus santos apóstolos no tempo da Igreja Primitiva, possamos ter uma compreensão correta daquilo que tu esperas de nós e queres fazer através dos teus servos no tempo da Igreja remanescente final. Abençoa-nos neste estudo, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, em estudos anteriores, em alguns casos, nós chegámos ao fim e fizemos uma recomendação de alguma literatura que poderia servir de apoio. Desta vez não vamos deixar para o fim, vamos fazer logo no princípio para recomendar a todos, e é algo indispensável, quase obrigatório, para recomendar a todos o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, que ao longo das suas páginas faz uma descrição, tantas vezes mais detalhada do que o próprio relato da Bíblia, deste período da Igreja Cristã, as primeiras décadas da sua existência, que, e como veremos mais à frente, tem muitos paralelos também para com a Igreja que vive justamente no fim do tempo. Pastor, o livro de Atos dos Apóstolos, na ordem que está no Novo Testamento, aparece a auxílio aos Evangelhos. Isto também é correto sob o ponto de vista cronológico, para nos contextualizarmos aqui acerca do tempo em que estamos a falar. Portanto, o livro de Atos faz uma descrição, faz um relato daquilo que são os acontecimentos da Igreja Cristã, acontecimentos esses que, na história, estão exatamente a seguir àquilo que os Evangelhos nos relatam. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa de Jesus deixa de estar aqui, fisicamente, e a Igreja fica, não por sua conta, porque o Senhor deixou o Consolador, não é? Mas a Igreja fica sem a pessoa de Cristo para iniciar a grande missão que o Senhor lhes tinha deixado quando nos deixou. É isso mesmo. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, como disseste muito bem, surge após os Evangelhos e relatam, obviamente, um período histórico que se segue. Portanto, há o período histórico que os Evangelhos relatam. Ou seja, os Evangelhos relatam o Ministério Público de Jesus nesta Terra. Bom, maioritariamente, porque também falam do nascimento de Cristo, um pouco da sua infância, um bocadinho só da sua adolescência, sobretudo na ida a Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, mas, essencialmente, os Evangelhos retratam o Ministério Público de Jesus que ele iniciou quando tinha cerca de 30 anos de idade. E depois desse Ministério Público de Jesus, que foi seguido da morte, depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus ao céu, nós temos, então, o período em que a Igreja começa, então, a expandir-se, sobretudo a partir do dia de Pentecostes. E começa a expandir-se de uma forma absolutamente espantosa, não é? E como é mencionado logo aqui, portanto, na introdução ao trimensário, quando diz aqui, portanto, que as três décadas, alguns historiadores, creem que as três décadas mais cruciais da história mundial ocorreram quando um pequeno grupo de homens, na maior parte dos judeus, sobre o poder do Espírito Santo, levaram o Evangelho ao mundo. E estamos a falar desde o ano 31 ao ano 62, ou seja, também um período de 31 anos. Foi um período absolutamente fascinante. A Igreja espalhou-se de uma forma extraordinária, claro, sobre o poder do Espírito Santo. Eu, durante muito tempo, achei que o título mais correto para este livro deveria ser Atos do Espírito Santo, mas depois cheguei à conclusão que não, o título está correto, porque, embora o Espírito Santo estivesse por detrás de tudo aquilo que os apóstolos fizeram, mas os apóstolos tiveram que tomar as suas próprias decisões para se deixarem conduzir pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor os tinha chamado a fazer, ou seja, cumprirem a missão da Igreja, que é a pregação do Evangelho a todo o mundo. O pastor está a falar dessas três décadas em que a Igreja cresceu de uma forma explosiva, de uma forma espantosa, e eu estou a recordar na minha memória um pastor que eu ouvi a contar que alguns dos membros da comunidade estavam a queixar-se de que a Igreja estava a andar muito para trás e estavam a queixar-se por isso. E a resposta dele foi, eu gostaria que a nossa Igreja andasse 2 mil anos para trás, assim é que ela ficava bem, portanto, referindo-se a este período de crescimento. A instituição da Igreja, e depois a obra que ela faz, a sua missão, surge em resposta a um repto, a uma comissão que o próprio Jesus tinha dado a esses mesmos discípulos. E eu achei muito feliz o primeiro título das lições, ser Sereis Minhas Testemunhas. Portanto, Sereis Minhas Testemunhas, alguém tem que dizer isto, alguém tem que ouvir. Deduzimos imediatamente, e está tirado o texto bíblico, foi o próprio Jesus que disse para ser suas testemunhas depois da sua saída. Pastor, um ponto que eu gostaria de destacar desde já, é que Cristo mandou que fossem testemunhas em lugares especiais, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judeia e depois por todo o mundo. Portanto, se calhar, apenas rapidamente para tocar neste ponto, se calhar não devemos esquecer, respeitando esta ordem, Jerusalém, Judeia e depois por todas as terras, que a nossa primeira missão é para os nossos próprios, para a nossa própria casa, para a nossa própria cidade, para a nossa própria comunidade. Sem dúvida. E depois alarga para aqueles que estão imediatamente à volta, no nosso contexto mais próximo, e depois alarga, nunca esquecendo, para todo o mundo. Porque, ao contrário daquilo que muitas vezes os judeus queriam fazer crer, a salvação, as bênçãos, não eram exclusivas para eles, era para todos. Agora, isto surge dentro de um contexto muito complicado para este povo. Não podemos esquecer de que eles vinham do povo judeu, que tinha recebido, e eu coloco aqui o recebido entre aspas, o Messias, porque se calhar o recebido não se aplica à maioria, aplica-se a uma pequena minoria, mas pronto, o Messias tinha vindo, e aquela pequena minoria que esperava que esse Messias viesse fazer uma restauração final e definitiva de Israel, como o grande povo de Deus que se sobrepunha a todos os outros, o que acontece é aparentemente exatamente o contrário. Ou seja, aqueles que eles pensavam que iam reinar, afinal morreu com a morte mais vergonhosa, com a morte mais desgraçada e mais triste que deveria haver. Dentro de todo este contexto espiritual que podia haver, algo de espantoso teve que acontecer à Igreja e aos discípulos, para eles mudarem a mentalidade que tinham até àquele momento, e perceber que, afinal de contas, algo de grandioso estava à espera deles, e não passar ali o tempo em comiseração e em lamentação por aquilo que tinha acontecido com a pessoa de Jesus. Portanto, estamos aqui a introduzir, não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus e aquele tempo que Jesus passou com eles, confirmando essa mesma missão, e como que, dando início, digamos assim, a esse grande movimento da Igreja cristã, que foi pregar o Cristo que tinha vindo, que tinha morrido, mas que também tinha ressuscitado. É isso, é isso, Filipe. Mas, olha, eu gostaria de enfatizar aqui, para além do que disseste, algo que eu considero que está na origem, ou na etiologia do problema, porque quando nós aqui, na lição de domingo desta semana, falamos aqui sobre a questão da restauração de Israel, qual tinha sido o problema dos judeus? É que, embora nós tivéssemos, e aqui o trimensário fala, e muito bem, sobre os dois tipos de profecias messiânicas no Antigo Testamento. Portanto, um tipo que anuncia a vinda de um Messias-rei que governaria para sempre, e outro tipo de profecias messiânicas, estamos a falar daquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, que predizia, portanto, que o Messias morreria pelos pecados do povo. Qual foi o problema dos judeus? É que eles misturaram estas profecias. Ou seja, não souberam distinguir que o Messias, antes de ser rei, haveria de passar por um período de sofrimento. Aliás, quando Jesus ressuscitou, no dia da ressurreição de Jesus, quando ele encontra aqueles dois discípulos no caminho para Emmaus, e está registado em Lucas 24, e no versículo 25, a determinado momento, depois de ter entrado em diálogo com eles, Jesus vai-lhes dizer isto. Então lhes disse Jesus, ó Néxios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Repararam aqui na sequência que Jesus menciona? Primeiro padecer e depois entrar na sua glória. Exatamente. E Jesus, como que chama a atenção para isto, e chama-lhes aqui, Néxios e tardos de coração, como que para dar a entender, se eles conhecessem bem, ou melhor, não só conhecer, acreditassem naquilo que todos os profetas disseram, eles teriam compreendido claramente a sequência, e a sequência é que o Messias primeiro viria para sofrer, e só depois disso, é que entraria na sua glória. Pois bem, eles não entenderam essa diferença. Estavam logo à espera da glória. Estavam logo à espera da glória. É uma tendência muito humana, muito natural. Nós não queremos passar pelo... Reparem, isto é como, por exemplo, até vou dar um exemplo muito simples, alguém que quer entrar, por exemplo, num curso superior, para obter um dia o diploma, de médico, engenheiro, arquiteto, seja lá o que for, mas esquece que para chegar a esse momento de glória, tem que passar por muito, tem que estudar muito, tem que ter uma autodisciplina muito grande para estudar, para fazer muitos trabalhos de investigação, e, portanto, só depois de todo esse trabalho, entre aspas, de sofrimento, e às vezes o sofrimento é com aspas, outras vezes é sem aspas, só depois disso é que chegou o tal momento ambicionado de glória em que a pessoa recebe, portanto, o seu diploma merecido, de ter conseguido isso. Pois bem, Jesus, quando veio pela primeira vez, não veio para entrar na glória. Jesus veio para padecer, Jesus veio para morrer, mas eles estavam à espera de que o Messias viesse já para a glória, esperavam que ele fosse um libertador político, porque eles não podiam com o Império Romano. Ou seja, fazendo um paralelo tipológico, apenas para consolidar, nós queríamos entrar na Terra Prometida sem passar pelo mar e pelo deserto primeiro, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. E isto é uma lição para nós hoje, Filipe, porque nenhum de nós vai entrar na glória, ou seja, e nós sabemos que essa entrada na glória dá-se-á quando? Quando o Senhor Jesus viera. Nenhum de nós vai entrar na glória sem passar pelo sofrimento, sem passar pela angústia. Aliás, ao contrário do que milhões e milhões de protestantes hoje creem, que quando chegar o momento da tribulação, a Igreja já foi arrebatada para o céu, nós Adventistas do sétimo dia não acreditamos, porque isso é um erro colossal. Portanto, a Igreja passará pela grande tribulação, o tempo da grande tribulação, no tempo da grande tribulação, a Igreja estará ainda nesta Terra. Portanto, o povo de Deus vai passar, como diz Daniel 12, 1, por um tempo de angústia que o aluno nunca houve. Portanto, o povo de Deus vai passar pela angústia, vai passar pelo sofrimento. E, aliás, esse sofrimento tem um objetivo nos planos de Deus. Esse objetivo é aperfeiçoar o caráter do seu povo. E quando o povo de Deus estiver preparado, então, aí sim, e só depois disso é que entrará na glória. Ou seja, seguiremos os mesmos passos que o próprio Senhor Jesus seguiu. Se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso pretender para mim um tratamento, desculpem a expressão, um tratamento VIP, diferente daquele que o meu mestre, Salvador e Senhor, teve. Então, se Cristo padeceu e só depois é que entrou na glória, então, eu também tenho que aceitar que, primeiro, antes que eu entre na glória, tenho que padecer. E cada um de nós tem que aceitar esta realidade. Foi o marido da irmã White, portanto, irmão Tiago White, um dos primeiros pioneiros adventistas a fazer muito bem a distinção entre aquilo que é o reino da graça e o reino da glória. Sim. Portanto, no tempo dos discípulos tinha chegado o reino da graça. Certo. E eles entenderam mal que estavam no reino da glória. Agora, como Satanás deturpou as mentes, nós hoje, atualmente, estamos na iminência de entrar no reino da glória e, às vezes, o inimigo de Deus faz-nos demorar demasiado na graça como se não existisse mais nada para além disso. Sim, exatamente. Mas, portanto, por essa razão de falta de entendimento e de perceção e de crença, os discípulos sofreram ali um grande desapontamento. Exatamente. E isto, depois tu já está a ver qual é a comparação que eu vou fazer, porque em 1844 também houve um grupo que, por falta de entendimento, sofreu um grande desapontamento. Mas, depois, quando as coisas começaram a ser esclarecidas, foi a própria Irmã White que revelou, numa visão, que só o alvedros do lado do homem. Ela até chega ao ponto de dizer que, desde o tempo dos apóstolos, nenhum movimento do povo de Deus foi tão isento de erros do pecado como aquele que levou ao grande desapontamento em 1844. Aliás, que Apocalipse 10 já profetizava muito bem. Ou seja, da parte de Deus não há erro nenhum, não há falha nenhuma, tudo foi conforme aquilo que era o plano de Deus. Aliás, eu estou-me a lembrar de João 16, 12, por exemplo, onde Cristo diz aos discípulos muita coisa vos poderia contar, mas vós não o podeis suportar agora. portanto, eu tenho que admitir que há muita coisa que eu ainda não entendo e que Deus nos vai revelando. Podíamos ir aos reformadores que fizeram uma obra excepcional, mas que não entenderam tudo, nomeadamente, muito do que estava à frente deles. Conseguiram antecipar alguma coisa, mas não entenderam tudo. Mas em ambos os casos, e eu gostaria que isto ficasse bem vincado para toda a gente, em ambos os casos, ao longo de toda a história, nunca aconteceu, no meio dos erros do povo o Senhor ter abandonado o seu povo. Muito pelo contrário. Porque neste caso particular, depois da ressurreição, o Senhor passa 40 dias entre nós, e o que é que acontece? Ele vai embora, mas deixa ficar alguém como seu representante, justamente para continuar a acompanhar o povo nessa mesma missão. E falando um bocadinho da missão, pastor, a missão que foi dada àqueles discípulos, àquele grupo que ele estava e que eles, nas três primeiras décadas, o desempenharam de uma forma explosiva, não temos nenhuma evidência na Sagrada Escritura que tenha sido alterada até aos dias de hoje. Ou seja, essa mesma missão mantém-se, que é de levar esse mesmo Evangelho. Ou seja, ao iniciarmos o estudo deste trimestre, a ser que do livro de Atos, basicamente, nós podemos perceber qual é a mensagem de Deus para a Igreja, hoje, naquele tempo para começar o trabalho, no nosso tempo para terminar o trabalho. Aliás, eu gostei muito da última frase que vem na introdução ao trimensário. Eu penso que todas estas introduções são escritas por um teólogo que eu aprecio muito, que é o Dr. Clifford Goldstein, porque ele é que é o responsável, o editor, de todos os trimensários que são editados pela Conferência Geral. e, precisamente, no último parágrafo dessa introdução, diz assim, Atos é a história dos que foram chamados por Deus para iniciarem a obra. O que podemos nós, que somos chamados a terminá-la, aprender com a sua história? Com certeza. Bom, isto resume tudo. Portanto, aquilo que nós queremos fazer com o estudo deste trimestre é enfatizar a nossa atenção no tempo em que nós estamos a viver. Estamos totalmente convencidos, eu falo por mim, e acho que posso falar também pelo Filipe, nós estamos a viver no fim do tempo do fim. Já não é no tempo do fim, é no fim do tempo do fim. E, portanto, aquilo que nós podemos e devemos aprender com a história da Igreja Primitiva é de crucial importância para o povo remandescente de Deus hoje. Agora, Filipe, se me permites, e porque estamos no início de um novo tema, início de um novo trimestre, eu gostaria de dar aqui uma visão, assim, de conjunto. E que é a seguinte, sem pôr minimamente em causa que o momento em que Jesus vem a esta terra é absolutamente crucial no plano da salvação, quando nós analisamos a história do povo de Deus ao longo do tempo, encontramos um denominador comum, ou seja, um fio condutor. E esse fio condutor é o seguinte, vou começar por referir aquele texto que está em Génitos 3.15, em que o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma previsão de que haveria uma luta, uma inimizade, são palavras dele, entre quem? Entre a serpente e a mulher, mas não só, entre a descendência ou a semente da serpente e a descendência ou a semente da mulher. Ou seja, todos aqueles que se identificassem no seu caráter com Satanás seriam considerados a semente ou a descendência ou a linhagem ou a genealogia da serpente, ou seja, de Satanás. Todos aqueles que no seu caráter se identificassem com Cristo seriam considerados a linhagem, a descendência, a genealogia da mulher. Não necessariamente biologicamente, mas espiritualmente. Só espiritualmente, ok? Ora bem, isto vem em Génesis 3.15. Logo a seguir, no capítulo 4 de Génesis, nós temos a menção de dois personagens, que são nada mais, nada menos do que acreditamos os dois primeiros filhos, bom, Caim pelo menos foi o primogênito, isso sabemos. Se Abel foi logo o segundo ou não, isso já não é tão seguro, mas podemos admitir que pelo menos foi dos primeiros filhos que Adão e Eva tiveram. Então temos ali esses dois personagens referidos, Caim e Abel. Caim representa, ou é um representante da semente da serpente. Aliás, em 1ª de João, no capítulo 3, eu faço questão de ler este texto, em 1ª de João, no capítulo 3, nós temos aqui a indicação de quem era ou a quem é que pertencia a Caim. Por exemplo, em 1ª de João, no capítulo 3, e no versículo 11 e 12, diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Então, segundo a Bíblia, quem era de quem? Era do maligno. Ou seja, ele era um representante da semente da serpente. Ao passo que a Béle, Jesus, em Mateus, no capítulo 23, refere-se à Béle como sendo o justo. Em Mateus 23, no versículo 35, diz assim, para que sobre a vó recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, a Béle, até ao sangue de Zacarias. Foi um sacerdote que foi morto, portanto, no santuário. Quero nos referir-se mais ou menos ao fim do tempo do Antigo Testamento. Exatamente. Então, reparem, a Bíblia diz-nos que Caim era do maligno e o próprio Senhor Jesus classifica Abel como sendo justo. Então, logo no início da história bíblica, nós temos dois representantes, um da linhagem da serpente, que é Caim, e outro da linhagem da mulher, que é Abel. E entre eles há inimizado. Bom, tanto houve que Caim matou Abel. Pois bem, nós temos aqui na descrição de Génesis 4 a primeira batalha do Armagedom, podemos assim dizer. Ok? E depois, essa batalha vai se desenvolver ao longo da história. Com outros personagens, mas o enredo sempre o mesmo. Exatamente. Exatamente. Com diferentes personagens, mas o enredo, a dinâmica do grande conflito é sempre a mesma. Por exemplo, Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo e outros exemplos. Exatamente. E o livro de Génesis está cheio já desses exemplos. Então, reparem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o início do grande conflito entre Caim, humano, porque o início do grande conflito verdadeiro foi no céu, com Lúcifer, que era um anjo e que conseguiu, já falámos isso no trimestre passado, levar após si, portanto, uma terça parte dos anjos do céu. Agora, em termos humanos, esta inimizade entre seres humanos começa com Caim e Abel. Ok? E vai-se espalhar ao longo da história. Agora, quando Caim mata Abel, porquê que mata Abel? Pois bem, ele era do maligno e certamente foi o maligno é que colocou no coração de Caim o desejo de matar o seu irmão. Quem é que estava por detrás a comandar o coração de Caim? Obviamente era Satanás. Ora, Satanás tinha ouvido através da profecia de Génesis 3.15 que o próprio Senhor fez, tinha aprendido que um dia ele iria levar uma ferida mortal. E agora Satanás vai fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar de receber essa ferida mortal. E, aliás, é muito interessante que quando Eva fica grávida do primeiro filho de Caim, ela está convencida que era já o Redentor. Ela ia dar à luz o Redentor. Coitadinha, que grande desilusão que ela iria ter quando descobre que afinal aquele filho vai ser um criminoso ao matar o seu outro filho Abel. Pois bem, qual deve ter sido a motivação de Satanás ao querer matar Abel? Pensou assim, bom, ele olhava para os dois e pensou, bom, Abel, ele tenta seguir a Deus, ele realmente tenta aproximar-se de Deus e fazer a vontade de Deus. Bom, de Caim não tenho problemas porque ele identifica-se comigo, mas Abel é um problema. então ele pensou, eu tenho que me ver livre daquilo. E então ele incutiu no coração de Caim o desejo de matar Abel. Ok? Ora, mas entretanto, o que é que acontece? No final do capítulo 4, a Bíblia nos diz que no lugar de Abel que Caim matou, Deus suscitou um outro filho, Adão e Eva. Esse outro filho foi sete. E a partir de sete nós temos uma descendência. O que é que Satanás deve ter aí aprendido? Bom, isto é uma especulação da minha parte, mas que eu entendo que é uma especulação que tem a sua lógica e a sua razão de ser. Satanás terá pensado, bom, não resolve eu simplesmente aniquilar pessoas do povo de Deus porque isto não resolve, porque Deus vai logo suscitar outro. Então o que é que ele vai procurar fazer? E vemos isso claramente quando nós comparamos a genealogia de Génesis capítulo 4 com a genealogia de Génesis capítulo 5 e depois entramos nos primeiros versículos de Génesis 6. O que é que aconteceu? Ele tenta corromper a semente santa, ou seja, a linhagem dos filhos de Deus, neste caso era a linhagem ou a descendência de sete, fazendo com que eles se unissem à linhagem ímpia que era a linhagem de Caim. E o Espírito profissional é no aito no Patriarcas e Profetas, dá a entender que durante um certo tempo eles estavam separados. Uns viviam numa parte, outros viviam noutra. Aliás, quando os descendentes de Caim começaram a querer aproximar-se dos descendentes de sete, eles foram para as montanhas para fugir. Mas ao fim de algum tempo eles começaram a aproximar-se mais e o pior de tudo é que começaram casamentos mistos. E o texto bíblico nos diz em Gênesis no capítulo 6 que vendo os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? Eram os descendentes de sete, mencionados em Gênesis 5, olhando para as filhas dos homens, quem eram as filhas dos homens? A parte fernudina da descendência de Caim, viram que elas eram formosas. Bom, aqui faço um parênteses para colocar esta pergunta. Será que as mulheres que pertenciam à descendência de sete não seriam formosas? A palavra formosa é uma palavra que hoje em dia, pelo menos no nosso vocabulário português, não é muito usada. Mas a formosura é diferente da beleza. Porque a beleza é nós olharmos, por exemplo, para uma mulher e achar, ai, aquela mulher é muito bonita. Mas a formosura tem a ver com a forma. A formosura vem de forma. Ou seja, uma mulher pode ser bonita e não ser formosa e uma mulher pode ser formosa e não ser bonita. A formosura tem a ver com, portanto, as suas formas. Tem a ver com a sua, portanto, como se diz, a sua silhueta tipicamente feminina. E, portanto, eu acredito que as mulheres que pertenciam à descendência de sete certamente também seriam formosas. Mas porquê que os filhos de Deus, ou seja, os homens da parte dos crentes, se sentiram mais atraídos pelas outras? Bom, talvez por uma razão muito simples. É que a formosura das filhas dos homens estava mais exposta. Mais exibida. Mais exibida. Ou seja, elas estavam, peço desculpa por usar este termo, estavam mais descascadas. Ao passo que as outras, enfim, eram mais modestas, vestiam-se de forma mais modesta, a sua formosura não era tão explícita. Aliás, diz mais à frente na Bíblia, que a própria Isabel se pintava para atrair os homens. Exatamente. E depois o que é que começou a acontecer? Como as filhas de Deus começaram a ver que estavam a perder os seus homens, então começaram a entrar na concorrência e começaram também a entrar... Ou seja, isto para dizer o quê? Pelo facto de os homens se terem deixado atrair por essas mulheres ímpias, começou, então, a haver o quê? A corrupção, a perda de identidade do povo de Deus. Então o que é que nós temos aqui? A semente santa, que era a semente de Sete, começa a corromper-se e corrompe-se de tal forma que chega o momento em que só há apenas um remandescente que sobra, que não está corrupto e que remandescente é esse, Noé e a sua família. Todos os restantes descendentes de Sete tinham apostatado. E qual foi a razão principal dessa apostasia? Casamentos mistos. E esses casamentos mistos devido à cobiça dos olhos, ok? Ora bem, entretanto há o dilúvio e com o dilúvio, portanto, milhões e milhões de pessoas seguramente foram destruídas. Agora, sobra oito pessoas, sobram oito pessoas. Agora, dessas oito pessoas, quem é que vai dar continuidade à semente da mulher, à descendência da mulher? Sem. Sem, exatamente. Ao passo que os descendentes de Cães e de Jafé vão se entregar à idolatria, vão se esquecer de Deus, mas a semente de Sem vai se manter fiel ao Senhor. Por essa razão, nós temos a descrição em Génesis de 11 de uma outra genealogia que é a genealogia de Sem, dos povos chamados Semitas. Semitas quer dizer descendente de Sem. Só que esta descendência começa agora também a corromper-se. E como é que nós sabemos isso? Porque há um texto em Josué, no capítulo 24 e no versículo 2, eu peço desculpa ao Filipe de estar a fazer esta grande introdução, mas isto é importante para percebermos um ponto crucial da nossa lição. em Josué, no capítulo 24 e no versículo 2, nós temos aqui a indicação do que estava a acontecer precisamente com essa descendência de Sem. Ora bem, se nós lermos com atenção a genealogia dos Semitas, que vem em Génesis 11, nós vemos que o pai de Abraão chamava-se Terá. Ok? E então aqui em Josué 24, no versículo 2, diz assim, Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, está a falar dos ascendentes do povo de Israel, e depois diz, Terá, pai de Abraão e de Nahor, Nahor era irmão de Abraão, habitaram de além do Eufrates, na região conhecida como Mesopotâmia, que mais tarde vai dar a origem de Crescente Fértil, de Babilónia, onde vai surgir Babilónia, etc. Habitaram de além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então o que é que estava a acontecer com a descendência de 100? A corromper-se. Estavam a corromper-se, estavam a praticar idolatria. E quando o Senhor vê que a idolatria já estava tão expandida, ele pensa assim, bom, antes que se corrompa tudo, eu vou salvar um remandescente. Quem é esse remandescente que vai salvar? Abraão. Abraão. E por isso vem aquele apelo logo no início do capítulo 12, em que Deus faz um apelo a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A propósito, qual era a terra de Abraão? Ur dos Caldeus. Caldeus tem a ver com Babilónia. Foi o primeiro apelo sai dela, povo meu. Aquele apelo que nós encontramos em Apocalipse 18.4, este foi o primeiro apelo. Ou seja, Abraão saiu de Babilónia. Para quê? Para que Deus agora pudesse, a partir de Abraão, criar um povo e realmente nós sabemos que a partir de Abraão, Isaac e Jacó, vai surgir o povo de Israel e o povo de Israel depois, por sua vez, o que é que vai acontecer? Vai-se corromper e vai-se corromper a tal ponto que depois vai haver uma divisão do Reino de Israel em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte começa a escorregar rapidamente na apostasia, na mais completa apostasia e finalmente no ano de 722 a.C. é totalmente destruído pelo Império Assírio. Império Assírio, esse tinha a capital em Ninive, onde Jonas foi convidado a ir e onde, na altura dele, houve sucesso no seu trabalho de evangelização, mas 150 anos mais tarde, temos o profeta Nahum a lançar juízes terríveis sobre a cidade de Ninive e dessa vez, Ninive já não havia solução. Eles estavam demasiado encrustados no pecado. Bom, a Síria destrói o Reino do Norte e o Reino do Norte desaparece. São nove tribos e meia que desaparecem de Israel. Só fica um remanescente. E que remanescente é esse? A tribo de Judá, a tribo de Benjamim e um bocadinho de Levi. Exatamente. Mas mesmo esse remanescente agora vai-se corromper e por causa dessa corrupção Deus vai permitir que agora o Império Mundial que seguiu a Síria, que foi Babilónia, venha e conquiste Judá e leva os cativos para Babilónia. E a maior parte dos que são levados cativos para Babilónia e instala-se tão bem em Babilónia e fica a gostar tanto de Babilónia que depois já não quer sair de Babilónia. Até mesmo que haja essa possibilidade de regressarem a casa estão tão confortáveis na Babilónia que já preferem a Babilónia à Jerusalém. Já preferem a Babilónia à Jerusalém. Isto tipologicamente tem muito o que se liga. Exatamente. E depois só há um remanescente que vai regressar a Judá e é com esse remanescente que o Senhor agora vai suscitar o novo povo de Judá. Mas este remanescente do remanescente do remanescente estamos a ver que este é o tal fio contor da história. Agora, passados quatro, cinco séculos chegamos ao tempo de Cristo este remanescente está quase completamente em apostasia. Então o Senhor desse remanescente vai salvo desse remanescente que já era do remanescente agora outro remanescente que sobra porque o povo de Judá está na sua maioria entregue à apostasia o Senhor vai salvar aqueles que ainda não se tinham corrompido. E esses quem são? São aqueles que o Senhor vai usar para criar a sua igreja primitiva. Então, a igreja primitiva surge neste contexto histórico em que o Senhor enfim tenta sempre salvar um remanescente há um remanescente e depois há outro remanescente depois este remanescente corrompe-se e deste remanescente surge outro remanescente e assim sucessivamente. E depois a igreja nós sabemos que se vai corromper entra em apostasia a apostasia que Paulo profetizou em 2 Nantes Salonicenses no capítulo 2 versículos 1 a 3 e depois o que é que acontece? mais à frente séculos na história Deus vai salvar um remanescente dessa igreja apóstata vai criar através da reforma protestante vai salvar esse remanescente mas depois esse remanescente que é o protestantismo que surge do catolicismo vai por sua vez apostatar e Deus vai salvar um remanescente desse remanescente e vai criar um movimento adventista do qual vai ser um remanescente que é o último remanescente como é que nós podemos dizer que é o último remanescente? porque é o último mencionado na profecia bíblica de Apocalipse 12-17 a partir desse remanescente não há outro e porque é o remanescente que aparece depois de terminar a última profecia cronológica da história também exatamente e mais esse remanescente não quer dizer que agora todo seja salvo vai ser salvo um remanescente do remanescente já disse que é o 8 e 9 dá para perceber isso é a história bíblica claro e portanto o surgimento da igreja cristã estas três décadas que nós aqui estamos a falar na lição e vamos falar ao longo do trimestre tem que ser visto neste contexto mais alargado do Senhor sempre a procurar salvar um remanescente mas o Senhor sempre conseguiu ao longo de toda a história ter um povo muitas vezes esse povo chegou a ser a minoria da minoria da minoria da minoria mas Deus sempre teve um povo nunca houve nenhum momento em toda a história que Deus não tivesse os seus representantes sempre teve e eu acredito que Deus vai ter os seus representantes até ao último momento da história deste mundo pastor eu vejo vários nesse fio condutor eu vejo vários fatores que se repetem ou seja o declínio sim o remanescente isso uma missão isso e uma mensagem isso mesmo isto dentro no âmbito do grande conflito não estou a incluir aqui o próprio Deus e o arqui-inimigo de Deus porque essa então é que estão sempre em todo o lado cada um a mover as suas peças mas o facto de haver apostasia ou declínio espiritual o facto de haver um remanescente que se mantém fiel o facto de haver uma missão e uma mensagem e talvez eu possa introduzir aqui a perseguição e deixa-me só acrescentar Felipe essa mensagem não pode ser nenhuma outra mensagem senão o que? a recuperação da mensagem foi perdida no tempo pela apostasia pelo declínio ou seja fundamentalmente a mensagem que o remanescente de hoje tem a pregar no fundo não é nada de novo e por isso é que cada vez mais nós temos consciência de que como remanescente da última etapa da história humana nós temos que voltar a onde? aos barcos antigos ou seja a recuperar aquilo que foi perdido pela apostasia por isso é que é tão importante o estudo do livro de atos dos apóstolos porque nos remete para o tempo da igreja primitiva e é esse espírito essa mensagem essa missão da igreja primitiva tem a ser totalmente restaurados agora no tempo do fim o pastor a esse respeito logo no primeiro capítulo de atos quando é feita a descrição da ascensão de Cristo portanto 40 dias depois da sua ressurreição quando ele subiu ao céu para começar o seu trabalho no lugar santo que depois se manteve até 1844 quando eles veem Cristo a subir naturalmente que eles devem ter pensado sofremos um desapontamento depois tivemos a alegria de estar com ele 40 dias e o facto de ser 40 dias é bastante sintomático também porque pode representar uma geração o máximo de tempo etc foram 40 dias os dias que Jesus teve no deserto a vida de Moisés divida-se em 3 períodos de 40 anos e muitas outras coisas eles devem ter pensado estivemos com ele 40 dias se calhar ele ia agora concretizar aquelas nossas aspirações que foram frustradas mas ele agora vai embora e o que é que acontece imediatamente no momento em que ele vai embora que nós hoje sabemos porque é que ele foi embora e deveria ter ido embora ainda bem que foi mas eles podiam estar ali confusos o que é que acontece imediatamente há dois mensageiros que são enviados para lhes dar uma mensagem e essa mensagem apontava para quê? apontava para aquilo que hoje é a pregação da Engajada Adventista do sétimo dia que é a volta de Jesus justamente não pode haver aqui maior paralelo para hoje do que este ou seja ele está a ir e os anjos não se vão demorar ele vai se calhar vai demorar dois mil anos eles não sabiam mas nós hoje já sabemos vai demorar dois mil anos tem um trabalho muito importante a fazer no céu não olha a vossa mente é colocada já no futuro no fundo o que é que ele estava a fazer? esta é a vossa mensagem esta é a vossa missão agora vocês vão e vocês pregam a toda a tribo a toda a língua a todo o povo e o que é que vão pregar? vão pregar que ele veio que ele morreu que ele ressuscitou mas agora pregam também que ele vai justamente voltar e aliás este texto aqui eu já ouvi um bocadinho de divergência e aproveito se calhar para partilhar isto também com alguém que possa ter essa divergência porque a mensagem que veio do céu daqueles anjos diz esse Jesus estou a ler o versículo 11 esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o viste dizer e qual é a pequena divergência aqui que eu penso que não é muito significativa mas o pastor fará o favor de dizer na verdade quando Jesus vier a segunda vez ele não vem exatamente como subiu porquê? porque ele está com os pés no chão e sobe para os céus foi assim que aconteceu na segunda vinda ele vem mas não coloca os pés no chão agora no final do milénio quando ele vier novamente com o seu povo e a Santa Cidade pousar onde? sobre o Monte das Oliveiras onde aconteceu isto aí o Senhor está lá no centro e ele pousa os pés no chão porque a cidade também pousa portanto este texto que aqui está eu penso que pacificamente pode-se referir às duas coisas sendo que na segunda vinda de Jesus é verdade que ele não pousa os pés no chão mas ele vem nas nuvens conforme nas nuvens também foi portanto pelo menos parcialmente vai-se concretizar isso depois no final dos tempos aí já não vem nas nuvens já vem dentro da cidade é claro que aparece do céu onde estão as nuvens e aí pousa os pés no chão o que é que eu posso concluir disto? se calhar os anjos já estavam a apontar os olhos das pessoas para as duas coisas para a segunda vinda de Jesus e para depois a consumação final de todo o conflito que vai acontecer após o milénio quando ele de facto descer dentro da cidade isso está correto agora embora haja semelhanças há também diferenças porque e aqui na lição de terça-feira vem aqui mencionadas duas diferenças que enfim são claras e óbvias para cada um de nós em primeiro lugar que ele quando ascendeu aos céus embora tenha sido de forma visível é verdade mas foi um evento podemos dizer que foi mais ou menos privado só uns poucos é que observaram mas bem quando ele regressar aí não será um evento privado será um evento público porque dizem Apocalipse 1-7 que quê? que todo o olho o verá depois a glória com que ele ascendeu aos céus não é a mesma glória com que ele virá porque quando ele virá diz o texto portanto que ele virá com poder e grande glória portanto a glória com que Cristo se manifestará quando a segunda vinda será muitíssimo superior à glória com que ele ascendeu aos céus portanto estas são as diferenças agora há coisas em comum claro que há portanto será um evento visível a ascensão foi visível a segunda vinda será visível pessoas testemunharam a ascensão pessoas testemunharam a sua vinda portanto há coisas em comum mas com estas diferenças que acabei de referir agora esta esta ascensão de Jesus também aqui referida e muito bem foi um ato sobrenatural de Deus ou seja por exemplo quando dizem atos o 9 que ele foi elevado o verbo grego aparece na forma passiva como que a dizer alguém fez aquilo e quem é que fez aquilo obviamente que o pai fez isso e e todas as vezes que esta forma verbal aparece no antigo testamento nomeadamente na versão grega do antigo testamento a septuaginta é para descrever ações de Deus o que sugere que foi o próprio Deus que levou Jesus para o céu do mesmo modo que fora ele que o ressuscitara dos mortos por exemplo porque a bíblia diz claramente por exemplo há um texto em romanos no capítulo 6 romanos capítulo 6 aliás há vários textos romanos capítulo 6 e no versículo 4 que diz o seguinte fomos depois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do pai então foi pela glória do pai que ele foi ressuscitado também foi pelo poder do pai que Jesus foi ascender aos céus portanto isto são eu estou a enfatizar isto porque isto embora isto para nós adventistas seja algo relativamente pacífico mas para pessoas que não são crentes isto parece uma grande confusão mas para nós crentes não deve ser confusão nenhuma porque nós acreditamos na realidade sobrenatural e portanto a realidade sobrenatural ajuda a explicar muito aquilo que acontece no mundo natural agora se nós pomos de parte a realidade sobrenaturais então aí digamos ficamos despidos de uma grande parte da realidade ao mesmo tempo não podemos esquecer aquilo que a Irma White diz que ela refere é um texto que eu não sei se está vertido para a língua portuguesa em algum em algum das suas compilações ou dos seus livros mas ela refere que Cristo ressuscitou da tumba pelo seu próprio poder aparentemente parece haver aqui uma contradição com o que está na escritura mas não há nem pode haver porquê? porque o filho não faz nada sem que o pai o autorize aliás ele não veio sem ser recebido por três vezes na glória do pai até que o pai acedesse a que ele a que ele viesse da mesma maneira o pai é que deu a ordem é que autorizou que o filho ressuscitasse portanto o Jesus divino não morreu porque Deus não pode morrer como diz a Sagrada Escritura portanto o Deus divino ressuscitou o Deus humano pastor eu peço desculpa não me explicar de outra maneira mas eu na minha humanidade limitada eu não tenho não tenho outras palavras para o dizer porque eu não posso dizer isto de qualquer outra pessoa que existe como é evidente mas é por isso que Jesus foi foi o único como mais ninguém portanto quando a irmã White diz que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder a expressão no inglês é he rose from the tomb by his own mighty power o seu próprio ela não está a contrariar o que está na Sagrada Escritura porque a ordem definitiva para ressuscitar o Cristo humano que estava morto como qualquer outra pessoa morre foi dada por Jesus autorizado e ordenado justamente por seu pai portanto há uma consistência entre as duas coisas aliás não só neste assunto como em muitos outros assuntos da Bíblia surgem às vezes aquilo que muitas pessoas chamam de contradições mas na realidade não são contradições são apenas duas facetas ou dois lados da mesma moeda assim como a moeda tem dois lados e são muito diferentes e parecem quase opostos mas não são duas realidades ou duas facetas da mesma realidade aqui é isso portanto a Bíblia diz aqui um outro texto por exemplo 1 Coríntios 6 e versículo 14 diz Deus ressuscitou o Senhor ou seja Deus aqui subentende-se o Pai ressuscitou o Senhor e também não ressuscitará a nós pelo seu poder portanto não há nenhuma contradição portanto o Pai é que dá as ordens mas Cristo pode muito bem ter ressuscitado pelo seu próprio poder mas com o consentimento do Pai o que a mim até me deixa mais alegre que eu percebo a consistência e a solidez das pessoas da divindade a trabalharem juntas para o mesmo depósito que é o que acontece ao longo de toda a Sagrada Escritura e vamos já falar ao longo deste trimestre principalmente do trabalho da terceira pessoa da divindade em consistência em sintonia com aquilo que Cristo tinha dito que viria para os discípulos há um detalhe mais que eu quero dizer que para mim pode ser apenas uma curiosidade mas não deixa de ser algo interessante são dois anjos que vêm dar esta mensagem aos discípulos de que Cristo voltaria assim como o viste dizer e o autor aqui o pastor Paroshi ele faz questão de destacar qual é o significado de haver dois anjos porque depois quando os discípulos são mandados eles são mandados de dois em dois como duas testemunhas profeticamente nós temos hoje a Bíblia que também são as duas testemunhas os castiçais que ardem e que dão testemunho do próprio duas testemunhas o antigo e o novo testamento e portanto mais uma vez é consistente com a prática com o ensinamento com aquilo que é a própria teologia de toda a Bíblia haver essas duas aliás isso está referido em Deuteronómio 1915 podemos ler esse texto onde desde os tempos antigos portanto era necessário que o testemunho para ser confirmado não fosse só por uma só testemunha tinha que ser por duas daí essa é uma das razões eu entendo e como já disseste muito bem que Deus enviou os seus discípulos e continuou a enviar dois em dois e por essa razão é que foram sobornadas duas pessoas para dar um testemunho falso contra Cristo quando foi da sua da sua morte não é para o executar exatamente exatamente portanto aqui em Deuteronómio 1915 diz uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado seja qual for que cometer pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o facto portanto este princípio do antigo também demonstra que qualquer facto fosse aqui por exemplo a depor contra alguém ou fosse outra situação só se confirmaria pelo depoimento de pelo menos duas testemunhas uma só não chegaria olha essa é a razão Filipe aproveito para fazer aqui um parênteses para dizer que eu gosto muito mais de apresentar por exemplo este tema a dois do que sozinho porque pelo testemunho de duas testemunhas se estabelece mais o facto e agradeço pela tua participação porque prefiro estar com alguém que portanto por assim dizer entre aspas confirma aquilo que eu digo e vice-versa do que estar a falar sozinho este é o princípio bíblico e depois há outra vantagem muito grande pastor é que isso retira completamente o fator da individualidade portanto a igreja é um conjunto a igreja é um grupo às vezes nós ouvimos até aqueles comentários menos próprios que às vezes terão alguma alguma razão de ser aqueles comentários menos próprios acerca do corpo pastoral e do corpo de membros e irmão Aueita é muito clara a obra será terminada quando os dois trabalharem em conjunto exatamente não se dá esse caso de células separadas trabalharem a igreja é um conjunto trabalho em conjunto e o facto de serem duas ou três testemunhas dá exatamente essa mesma ideia de retirar o elemento de individualidade alguns às vezes sentem-se inclinados a dizer ou a pensar que a obra será terminada apenas por leigos outros tendem a achar que só os ministros é que vão é que vão terminar é errado é os dois é os dois grupos é ministros e leigos juntos dando as mãos ou seja lá está retirando aqui o aspecto de individualismo ou seja não estamos a trabalhar para a figura para a imagem nós estamos a trabalhar para uma causa e essa causa nós queremos que seja estabelecida e pelo menos com o depoimento de duas testemunhas esses factos se estabelecem muito mais e melhor aliás aqui na lição de sexta-feira a Ellen White diz aqui a ordem do Salvador aqui no umbraco que é extraído dos e já todas as nações a ordem do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes abrange todos os crentes em Jesus até ao fim do tempo é um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do ministro ordenado todos os que receberam a inspiração celestial são depositários do evangelho todos quantos recebem a vida de Jesus são enviados a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes a igreja foi estabelecida para esta obra e todos quantos tomam sobre si mesmos os seus votos sagrados comprometem-se desse modo a ser com obreiros com Cristo portanto aqui não se trata de fazer divisão entre obreiros e leigos ou ministros não somos todos os dois grupos a trabalhar em conjunto dentro deste contexto do livro de Atos o senhor não escolheu um homem para começar a igreja cristã escolheu 12 e portanto quando a igreja cristã prevalecente defende que um homem deu origem a toda uma linhagem hierárquica hierárquica que é clarigal não tem fundamento do livro foram 12 homens que foram escolhidos cada um com as suas funções diferentes a Bíblia destaca mais uns do que outros agora o facto de não mencionar tanto o trabalho dos outros não quer dizer que eles não fizessem o trabalho olha e é interessante nós por exemplo na epístola de Paulo aos Gálatas no capítulo 2 encontramos lá que Paulo até repreendeu publicamente a Pedro se é verdade que não é mas se fosse verdade o argumento católico ou romano de que Pedro foi o primeiro Papa então há aqui um problema é que eles dizem que os Papas são infalíveis é o dogma da infalibilidade para Paulo o primeiro Papa foi falível porque Pedro o repreendeu Paulo o repreendeu portanto por aqui se vê portanto o conjunto de mentiras que o catolicismo romano emprega portanto nem há esta questão da sucessão apostólica nem há muito menos essa questão da infalibilidade papal ou seja nenhum ser humano é totalmente infalível a Bíblia diz não há justo nenhum sequer e portanto todos erram e portanto seja líder não seja líder todos nós estamos sujeitos ao erro e portanto temos que reconhecer que precisamos grandemente da graça do poder divinos caso contrário nós não conseguiremos levar a missão avante pastor 40 dias depois da ressurreição o senhor ascende aos céus que foi o que nós acabamos de falar e 10 dias depois desse acontecimento acontece o pentecostes o pentecostes é o assunto da próxima semana mas a preparação para o pentecostes é o assunto na lição desta semana e nesta preparação para o pentecostes eu penso que nós podemos ver aqui alguns detalhes importantes em primeiro lugar se dissemos há pouco que Jesus ter estado aqui 40 dias depois da ressurreição é muito interessante pelo fato de terem sido 40 o fato de eles terem esperado e aguardado 10 dias até se manifestar o pentecostes também é interessante porque o 10 representa o mínimo o mínimo é isso por isso é que nós temos 10 mandamentos é o mínimo que Deus nos pede e que resume todo o resto por isso é que nós temos que devolver a Deus 10% é o mínimo portanto o senhor não os pôs a esperar 10 dias o senhor pôs a esperar o mínimo que podia fazer agora há um detalhe aqui muito relevante pastor que eu penso que encontramos aqui no versículo 14 do capítulo que diz que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com os seus irmãos ou seja mais uma vez há aqui um grupo não há aqui células individuais agora como é que esses 10 dias de espera pela promessa que o senhor tinha dito que seriam revestidos do alto como é que esse tempo foi passado bom só este versículo dá-nos a entender que eles não foram para as igrejas ou até para as sinagogas podemos dizer assim não ficaram nas casas que eram onde eles se reuniam de braços cruzados à espera que acontecesse alguma coisa e eles dedicaram o tempo à oração dito de outra maneira eles prepararam-se para receber o Espírito Santo através de reuniões de oração dito numa linguagem corriqueira e atual que nós temos isso correto e portanto isto deve-nos fazer pensar muito bem essa que da negligência que nós fazemos muitas vezes para com os nossos encontros de oração as nossas vigílias e outras coisas que nós fazemos porque durante esses 10 dias eles não ficaram ociosos eles não ficaram quietos eles prepararam a mente e prepararam o coração para que o Espírito pudesse chegar e dissesse ok eles usaram bem o tempo prepararam-se bem agora estão prontos para que eu para que eu manifeste e não apenas os 12 mas diz aqui mulheres e com os seus irmãos portanto logo ali o grupo começou a alargar a alargar um bocadinho isto é uma boa notícia pastor Jesus andou 3 anos e meio com 12 homens de forma especial na noite mais crítica da história do universo só estavam lá 3 e até adormeceram por 3 vezes quando o senhor vai para ser julgado houve lá um que até o negou que até o abandonou aliás dois o negaram um foi para se matar o outro foi para se arrepender graças a Deus por isso mas Cristo ficou ali sozinho mas quando a igreja começa eu diria que o negou o outro traiu o outro traiu ainda é mais grave o outro traiu sim o outro traiu mas logo logo a seguir o senhor começa a fazer o processo contrário se no momento da sua morte todos fugiram agora começam a congregar agora começam a juntar não apenas os discípulos mas todos os outros e para a semana veremos que 3 mil se juntaram apenas num único dia portanto pastor esta questão de receber o Espírito Santo e falaremos mais à frente a diferença entre receber a chuva temporária e a chuva serodia certamente mas esta questão de receber o Espírito Santo não é uma coisa que cai do céu entre aspas ele cai do céu porque ele vem da parte de Deus mas há uma preparação da parte da igreja da parte dos membros para receber essa manifestação da parte de Deus e se não houver essa preparação é certo e sabido que o Espírito Santo não virá porque aliás temos indicações muito claras que o Espírito Santo não descerá sobre aqueles que não fizeram a sua obra portanto há algo que Deus não pode fazer pelo ser humano porque o ser humano tem a possibilidade e a capacidade de fazer por si mesmo eu lembro uma vez ter ouvido ter lido num livro de um pastor que eu aprecio muito um pastor português que já faleceu pastor Ernesto Ferreira quando ele comentava aquele texto vigiai e orai palavras de Jesus vigiai e orai para que não entreis em tentação sob o verbo vigiar está tudo aquilo que humanamente é possível nós fazermos sob o verbo orar está aquilo está incluído tudo aquilo que não é possível nós humanamente fazermos mas temos que entregar a Deus portanto vigiar é a nossa parte que vem primeiro que vem primeiro exatamente e depois orar correto então na oração é como se nós depois de termos feito a nossa parte dissermos senhora eu fiz até onde eu consegui fazer a partir daqui não consigo fazer mais por favor intervém e o senhor intervém há um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui a propósito desta espera que é o seguinte pastor vou fazer aqui um paralelo que certamente vai agradar aos amigos adventistas do sétimo dia quando em 1844 nós sofremos um movimento adventista claro nós sofremos um grande desapontamento o senhor foi tão misericordioso que logo na manhã seguinte começou a esclarecer o grande o grande desapontamento e depois mais tarde o senhor fez uma manifestação e uma revelação do seu espírito santo através da sua serva Ellen White que começou a receber mensagens específicas da parte de Deus e eu noto aqui um modus operandi da parte de Deus que me parece muito semelhante qual é na morte de Cristo há um grande desapontamento e a igreja fica desfalecida fica triste fechou-se dentro de casa o senhor mostra-nos o que é que aconteceu o senhor isto foi numa sexta no domingo seguinte o senhor começou a esclarecer o que é que tinha acontecido e depois durante aquele tempo esteve com eles até que passados 50 dias da sua ressurreição vem justamente o Pentecostes que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja para começar a empoderar a igreja a dar-lhe força peço desculpa pela palavra empoderar tem uma conotação menos positiva mas agora é um empoderamento do bom que é pelo Espírito Santo começou a fortalecer e a animar a igreja para essa mesma missão ora tendo em conta que o grande desapontamento adventista foi em 22 de outubro de 1844 e a primeira visão da irmã White foi em dezembro desse mesmo ano não sabemos a data se formos a contar os mesmos 50 dias de 22 de outubro para a frente vai dar o dia 14 de dezembro de 1844 que por sinal até foi um sábado até e portanto acreditando que a irmã White teve essa primeira visão no mês de dezembro sabemos que teve em dezembro não sabemos o dia mas se não foi 50 dias depois do grande desapontamento foi um pouco mais ou foi um pouco menos não sei ao certo o próprio centro White garante que foi em dezembro mas não garante a data mas foi algures ali quando se cumpriram ou 50 dias ou mais ou menos 50 dias depois do grande desapontamento de 1844 ou seja ao longo da história temos aqui um paralismo perfeito parece que o senhor está ansioso para não deixar passar muito tempo para vir fortalecer o seu povo para esclarecê-lo que no caso de 1844 já tinha começado a esclarecer através do seu servo Iron Edson logo no dia a seguir o senhor está ansioso para vir logo dizer não desaniméis não desfalçais porque eu vou começar a mostrar-vos o que é que o que é que vós tendes que fazer e então quando ele tem essa visão que deu a Irmã White em dezembro que lhe mostrou o povo do Advento subindo para o céu ele veio dizer não está tudo certo vocês estavam enganados aquilo que vocês estavam à espera ainda vai acontecer agora à frente no Pentecostes ele estava a dizer aos discípulos agora vem o Espírito Santo para vocês fazerem aquilo que estava previsto desde sempre e que devem fazer para anunciar a segunda vinda de Jesus tal e qual o movimento Adventista faz até agora e eu fico animado ao perceber como é que ao longo da história Deus sempre conduz o seu povo Deus nunca abandona o seu povo Deus sempre a trabalhar em favor do seu povo para que é neste caso concreto da comparação que eu fiz a pregação da igreja Adventista é a mesma pregação desta igreja inicial que estava ali o senhor virá em breve sem dúvida aliás eu gosto muito também dessas comparações aliás essa comparação inicial que fizeste entre o desapontamento que os discípulos receberam ou seja a igreja do seu tempo recebeu com a morte de Jesus na cruz com o desapontamento que os Adventistas sofreram em 22 de outubro de 1844 Helena não é de fala disso portanto compara os dois desapontamentos um com o outro agora o facto de vermos que há certas coisas portanto que realmente mostram estes paralismos para mim é indicador de uma grande realidade a realidade de que Deus está no total e controle absoluto da história humana eu um dos meus últimos post publiquei no Facebook mostrei aqui portanto isto foi algo que ao estudar já há uns anos atrás a história bíblica comecei a ver uau mas que perfeita simetria que há aqui entre os acontecimentos eu queria chamar aqui a atenção para aqueles que eventualmente não tenham visto este meu post que diz assim portanto reparem-se alguma vez esta perfeita simetria de acontecimentos poderia ocorrer se não houvesse um Deus omnipotente a controlar todas as coisas então temos aqui uma estrutura quiástica em que há uma simetria por exemplo há o acontecimento A, B, C, D e E e depois há acontecimentos semelhantes mas na ordem inversa é Linha D Linha C Linha B Linha A Linha e A Linha portanto então quais são esses acontecimentos primeiro Deus está com o seu povo pessoalmente e quando é que Deus esteve pessoalmente com o seu povo quando veio esta terra pela primeira vez depois de ter estado pessoalmente com o seu povo ou seja como se fosse num acampamento com Israel Cristo morre para destruir a morte o objetivo portanto da morte aliás eu vou já citar os textos que eu coloquei aqui também portanto Deus está pessoalmente com o seu povo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei este é um texto está em Galas 4 e isso permitiu que Jesus pudesse ser Deus connosco texto de Mateus 1.23 habitando entre nós cheio de graça e verdade João 1.14 portanto Deus esteve connosco depois Cristo morre para destruir a morte após o seu ministério de três anos e meio mencionado na profecia de Daniel 9 24.27 Jesus morre uma morte expiatória em nosso favor segundo nos diz Romanos 5.8 para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida é o que nos diz Hebreus 2.14 e 15 depois de Cristo ter morrido essa morte para destruir a morte Jesus Cristo sobe ao céu depois da sua ressurreição ele sobe ao céu 40 dias após a sua ressurreição Jesus foi recebido em cima no céu nos diz Atos 1.13 e 11 depois de Jesus ter subido ao céu o que é que vai acontecer a seguir de importante é o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes 10 dias após a sua ascensão ao céu dá-se o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes conforme vem relatado em Atos 2.1 a 4 são as primeiras chuvas mencionadas em Tiago 5.7 ou a chuva temporã mencionada em Joel 2.23 depois do derramamento do Espírito Santo a igreja expande-se e depois da sua expansão aquela expansão explosiva que já falámos ela entra em apostasia a igreja expande-se mas sob a influência de lobos vorazes mencionados por Paulo em Atos 20.29 vem a apostasia predita pelo mesmo apóstolo Paulo em 2.1 a 2.2 a 3.3 agora começamos a ver os mesmos acontecimentos mas agora na ordem inversa a igreja expande-se e entra em apostasia agora a apostasia é contrariada e como resultado da apostasia ser contrariada a igreja expande-se a apostasia começa a ser contrariada pelo efeito da reforma protestante e aqui eu cito Helen White no grande conflito que ela diz o seguinte predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja disse o Salvador se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias e agora ela comenta Helen White pela influência da reforma qual reforma? da reforma protestante iniciada no século XVI a grande reforma como ela também utiliza essa expressão pela influência da reforma a perseguição afindou antes de 1798 ou seja os dias os 1260 dias proféticos ou anos literais foram abreviados agora quando terminar esse período de apostasia e quando terminar a expansão da igreja o que é que vai acontecer? o derramamento do Espírito Santo com a reforma completada serão derramadas as últimas chuvas referidas em Tiago 5.7 também ou a chuva seródia mencionado também em Joel 2.23 e quando se der o último derramamento do Espírito Santo após isso o que é que vai acontecer? Jesus que subiu ao céu agora Jesus Cristo desce do céu esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vestir há de vir assim e quando Jesus descer do céu o que é que vai acontecer? a morte é destruída nos que aceitaram Cristo com a vinda de Cristo se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória e quando a morte for destruída o que é que vai acontecer? Deus está com o seu povo pessoalmente Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles é o que nos diz Apocalipse 21.3 então temos aqui uma série de acontecimentos que formam uma simetria perfeita e para mim isto só tem uma explicação esta simetria só acontece por uma razão muito simples Deus está no total perfeito e absoluto controle da história humana se Deus está no controle da história humana quanto mais não estará no controle da sua igreja é verdade às vezes podemos desanimar com algumas coisas que vivemos e desanimamos e às vezes ficamos tristes e aflitos e por aí fora mas acima de todas as coisas está um Deus que pode não gostar e pode não ser de sua preferência mas ele autoriza e permite que tudo aconteça isso quer dizer que ele está no controle e finalmente acho que devemos deixar para Deus aquilo que é de Deus pastor como dizia há pouco o limite da ação humana é um mesmo dentro da sua igreja e quando chegamos a esse limite o ideal é ficar quietos e ficar à espera que Deus faça no tempo que entender quando entender aliás a palavra de Deus diz a mim diz o Senhor pertence à vingança ou seja mesmo em situações de não que não tínhamos desejo de vingança ou seja que vemos maus dentro da igreja a palavra de Deus a palavra revelada assegura-nos a seu tempo Deus vai resolver isso tudo eu já tenho visto ao longo de já são muitos anos são 20 anos ministério são olha hoje o dia em que estamos aqui a gravar faz hoje precisamente 36 anos que me batizei portanto já são 36 anos de batismo portanto ao longo de todos estes anos 20 anos de ministério 36 anos de membro batizado mas quando me batizei já frequentava a igreja porque frequento a igreja desde que nasci praticamente aliás quase que nascia dentro da igreja literalmente porque quando a minha mãe começou a ter as dores de parto estava numa cerimónia de sábado de manhã na igreja isto na cidade de Lourenço Marques capital Moçambique agora chamada Maputo portanto ao longo de todos estes anos eu já vi vezes sem conta sem conta a mão de Deus a intervir e a pôr coisas que estavam mal a pôr bem a regularizar as coisas e portanto se Deus no passado agiu assim o que é que me leva a desconfiar que Deus não agirá desta forma no futuro se Deus não muda é o mesmo ontem hoje e o será para sempre não temos razões para duvidar disso portanto nós falámos há pouco já que Deus tem a sua igreja que trabalha não como células independentes mas como um conjunto como um grupo e talvez agora não percámos demasiado tempo a falar acerca da escolha de um discípulo para substituir Judas que abandonou o grupo pelas razões que nós sabemos mas quando foram procurados alguns homens que poderiam ser escolhidos para essa mesma função e depois acabaram até por lançar sortes e tudo mais nós às vezes podemos pensar que lançaram sortes para saber qual dos dois é que servia não é o caso os dois serviam ou seja havia muita gente na igreja capaz de desempenhar essa função e havia um critério fundamental que os dois satisfaziam é tinham sido testemunhas oculares esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui pastor porque não chegaram lá sem saber o que é que estavam a fazer sem eles próprios darem um testemunho pessoal daquilo que acreditavam e daquilo que viviam isto quer dizer o que é pastor quer dizer que se eu estou na igreja hoje sou membro da igreja porque sou acolhido pelo batismo ou até desempenho uma função na igreja mas eu não tenho um testemunho para dar quer dizer que eu nem cumpro o primeiro critério para pertencer para pertencer à igreja tampouco se eu não tenho uma história para contar eu era assim mas Deus fez-me assim eu era mau mas pela graça de Deus eu já não faço essas coisas se eu não tenho um testemunho para dar na minha vida quer dizer eu nem saí da casa da partida tampouco faço parte de um grupo se calhar estou a fazer mais a vontade ao inimigo desse grupo do que ao próprio Deus desse grupo este é um critério muito importante ter algo para contar ter algo para dizer ter algo para testemunhar porque se não eu vou testemunhar de quem? de quem? e depois há outra coisa a igreja é feita para juntar para trazer a mensagem como nós falámos no trimestre passado para sair não é para sair de Jerusalém é para sair de Babilónia e para entrar em Jerusalém estou a falar simbolicamente claro agora se eu não consigo dizer ao outro quais são as razões pelas quais ele tem que vir o melhor é que eu posso dizer ai eu ouvi um pastor e um pregador a dizer que a mensagem do evangelho é poderosa mas você não sabe qual é a mensagem do evangelho não fez poder nenhum em si como é que me quer convencer a mim eu olho para a sua vida você continua a fazer as mesmas coisas desgraçadas que fazia antes você não é testemunha nenhuma este é um ponto fulcral e que me leva àquele texto irmão a item que ela diz que o senhor não traz mais gente hoje para a igreja porque a igreja não está a dar bom testemunho não está preparada e eles se perderiam mais facilmente aqui deve isto fazer-nos pensar não sei se acha sem dúvida porque a falta de testemunho da igreja é sintomático de que a igreja não tem nada para testemunhar bom quando eu falo da igreja atenção estou a falar no geral estamos a generalizar a generalizar é óbvio é óbvio e para mim isso não há dúvidas nenhumas de que há muita gente da igreja que vive realmente uma relação séria honesta legítima com o senhor Jesus Cristo e por essa razão e só por essa razão tem algo e algo muito importante para testemunhar o servo do Eliseu pensava que estavam sozinhos e havia 7 mil exatamente portanto há muita gente e tenho conhecido muita gente muita 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 gente entre líderes de igreja entre membros leigos que são pessoas que andam genuinamente com o senhor e como é que nós podemos ter a certeza bom como Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis quando nós vemos pessoas que dão um testemunho quer verbal quer da sua própria vida que é coerente eu gosto muito de enfatizar a coerência porque para mim a coerência é um dos principais aspectos que mostram que a pessoa é um verdadeiro cristão ou seja não há incoerência entre aquilo que dizem e aquilo que fazem claro às vezes podemos ter falhas mas pela ajuda de Deus nós podemos avançar sempre e quando eu vejo pessoas já com muitos anos de vida de igreja e que olhamos para as suas vidas são vidas absolutamente coerentes e pela graça de Deus tenho conhecido muitas pessoas tenho trabalhado com muitas pessoas nas igrejas com oficiais de igreja com anciãos pessoas coerentes eu só sinto vontade de fazer uma coisa é dar glória a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs agora se a pessoa não tem esse relacionamento com Deus vai testemunhar de quê? vai falar de quê? de algo que não não viveu não sabe nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos só podemos falar daquilo que aprendemos daquilo que vivemos por experiência o critério destes homens era eles darem testemunho da ressurreição exatamente nós não dámos testemunho da ressurreição porque não estávamos lá há dois mil anos atrás mas podemos dar testemunho da ressurreição que Deus faz em nós ao matar o velho homem e ao fazer nascer o velho homem eu até diria Paulo também não foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo mas ele reclama para si o título de apóstolo porque ele diz eu tive um encontro com o Senhor ressuscitado ou seja eu preciso de um encontro com o Senhor e portanto o que é que ele está dizendo no fundo se eu tive um encontro com Cristo é porque ele está ressuscitado logo que eu também também posso semear que ele ressuscitou faz lembrar uma famosa frase de William Miller que quando o criticava e questionava as razões da sua fé e ele dizia em Jesus encontrei um amigo porque ele teve um encontro com o Senhor apóstolo temos um trimestre fascinante a nossa frente é verdade a seca da igreja tínhamos mais coisas para dizer mas temos de ficar por aqui talvez nas próximas semanas temos 12 pela frente talvez possamos acrescentar para ajudar os irmãos isso foi uma lição mais geral mas há muita coisa para dizer muito bem nós terminamos por aqui vamos terminar com uma oração Senhor nosso Deus nós te queremos agradecer pelo que nós partilhamos nós te queremos agradecer pelo estudo que fizemos deste assunto tão fascinante no início da igreja e te queremos suplicar que isto possa fazer bem a quem vai ouvir Amém que mudem as suas vidas de alguma maneira que se tornem mais discípulos e melhores membros da tua igreja Amém e que tu nos abençoes no resto deste trimestre para podermos aprender com a primeira igreja como é que a última igreja se deve compreender Amém isto nós te pedimos e te agradecemos não porque merecemos mas pelos méritos de Jesus Amém Amém Portanto voltamos a encontrar-nos na próxima semana e para todos até lá